Olha, o perigo mora logo ali na frente, eu tô aqui na rua Lagarto. Olha só, a situação aqui na esquina de Arapuca, principalmente para quem transita de motocicleta e bicicleta, alguns acidentes já aconteceram aqui no local. Vocês podem ver aqui, olha, existia uma grade para este bueiro, mas a grade foi retirada, não se sabe por quem. E a partir daí, ficou este buraco e vários acidentes já foram registrados aqui na esquina da rua Lagarto Combuquim, no centro de Aracaju. Moradores acionaram a reportagem do Cidade Alerta para que registrasse esse problema, a fim de que a prefeitura tome uma providência. Vocês podem ver, aqui é um local, uma curva, realmente é motocicleta aí por aqui e aqui acontecem os acidentes. Vocês podem ver o seguinte, olha, o último acidente aqui, uma moto saiu, olha, aqui as marcas, as marcas de um acidente que aconteceu esta semana, aqui neste cruzamento. Portanto, tá aí o problema exposto e a população pede uma providência. Aqui na rua Lagarto Combuquim, se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.